A história que você está prestes a assistir, apesar de ser retratada por uma animação, foi realmente como um conto de fadas, onde duas almas se encontraram e viveram felizes para sempre. Mas aqui, essa história vai mais além do que imaginamos, porque na vida real, quando o amor de duas pessoas não cabe mais dentro delas, Deus manda uma nova vida. Muitas e emoção, pra ser verdade é só acreditar na princesa que está em você. Deixa brilhar, deixa brilhar, deixa brilhar. Mamãe, Valdineia Eis que um dia, ele aparece. Papai, Fabrício We've been down that road before, and that's over now, you keep me coming back for more. And baby, you're all that I want, when you're lying here in my arms. I'm finding it hard to believe, we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven. And baby, you're all that I want, when you're lying here in my arms. I'm finding it hard to believe, we're in heaven. I'll be standing there by you. Juntos, passaram a viver os melhores momentos de suas vidas, acompanhados do irmãozinho Caio. O casal sempre sonhou em ter uma linda princesa. Engravidaram, porém, entenderam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Perderam o bebê. E foi nesse momento delicado que entenderam que tudo é no tempo certo. Foi então que a segunda chance foi dada para a honra e glória do Senhor. And baby, you're all that I want, when you're lying here in my arms. I'm finding it hard to believe, we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see, we're in heaven, heaven. A alegria foi tamanha quando descobriram que mais um amor estava por vir. E mais ainda com a revelação de que seria menina. You're all that I want, you're all that I need. We're in heaven. We're in heaven. We're in heaven. E no dia 23 de julho de 2018, o nascimento da mais nova princesa. Os olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor A bebê potencializou A felicidade que já existia entre eles Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Efeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Irmão É o irmão? Pai, um bigo, pai, um bigo Que um bigão? Um bigo, pai, um bigão, pai De quem é esse barrigão? Barrigão Ainda chegou, pai Quem chegou? O fulco da mãe Quem? Aos olhos do pai E não poderiam ficar de fora seus familiares Pessoas que dão todo o carinho e amor Que o bebê merece todos os dias Vocês fazem parte dessa história Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas já o putão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido Dá pra viver Isa, parabéns filha Hoje você completa mais um aninho de vida Mais um ano de muita alegria Que você tem dado pra nós, né? Com esse seu sorriso maravilhoso Com essa sua alegria Que vem contagiando nós Saiba que a mamãe, o papai e o Caio Te amam muito, muito mesmo Nós desejamos tudo de bom pra você Que você cresça com muita saúde E que o papai do céu Venha realizar todos os seus sonhos Nós te amamos, princesa linda Filha, meus parabéns Que Deus te abençoe Minha pacotinha linda Que o papai ama muito você E agradece a Deus todos os dias Por essa família maravilhosa Beijo Que é voltado início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Que é voltado início Porque o joelho ralado Dá e bem menos Que um coração partido Era uma vez Parabéns, princesa Isabela Pelos seus cinco aninhos E aí Görem- souls ologia Daar Foi o que as palavras e as palavras